O David foi preso pela Polícia Militar no dia 15, agora de abril, a partir de uma denúncia. A Polícia Civil também já monitorava o David, mas ele se encontrava foragido, estava lá no estado de São Paulo. E aí no dia a Polícia Militar recebeu uma informação, através de denúncia anônima, que o autor estava disparando, efetuando disparos de arma de fogo lá na rua Vitória Régia. Aí a Polícia Militar foi lá verificar a informação, encontrou o autor David e viu que tinha um mandado de prisão em aberto, que foi requerido pela Polícia Civil. E ele confessou toda a situação? Como é que foi que vocês ouviram ele? Não, ele fala que foi legítima defesa, que o ex-namorado da vítima, Tainara, que na verdade é atual, antes dela ser vítima de homicídio, ele estava sendo ameaçado. A Tainara namorava com o Jones, terminou e começou a namorar com o David. Namoraram aproximadamente 15 dias e aí eles terminaram, no dia 14 de outubro, no dia 16 ele matou a Tainara e tentou matar o Jones. E qual foi o fator motivacional? Ele comentou, doutora? Ele fala que não queria matar a Tainara, que ele queria matar o Jones porque o Jones estava o ameaçando. Só que a gente vê pela investigação que ele já premeditava, ele não aceitou o fim do relacionamento, ele quis matar pelo sentimento de posse mesmo, né? Então, assim, antes ele não tinha feito nenhuma ameaça formal para a Tainara e para o Jones. É tanto que eles terminaram no dia 14 e mataram no dia 16. No dia do homicídio, ele viu a Tainara mais o Jones juntos e falaram assim, Vocês estão juntos? Então vocês vão morrer juntos. Aí passaram os minutos, né? Umas horas, ele acabou consumando o crime em relação a Tainara e tentando em relação ao Jones. O que chama a atenção é que ele não tinha passagem nenhuma pela polícia, né? Não, não tinha antecedente. E atualmente a vítima, o Jones, né? Que sobreviveu, ele está preso. Ele foi preso com arma, né? Porque, segundo ele, a mesma após o crime, o David continuou ameaçando. E ele foi localizado? Como é que se deu a localização do David e se ele reagiu à presença da polícia? Não, ele tentou fugir, né? Só que aí a polícia conseguiu localizá-lo, localizou uma arma, que segundo ele, não é de propriedade dele, né? E ele tentou fugir porque ele já sabia que ele tinha um mandato de prisão em aberto, né? Ele já sabia que ele era procurado pela polícia. Doutor, a situação desse rapaz, então eu acredito que ele planejou, premeditou toda a ação e iria matar os dois, a atenção dele? Sim, ele premeditou, sim, porque você vê no Facebook dele que ele estava com muito ódio, assim, pelas postagens. Então ele tinha a intenção de matar, sim. Eu respondi por qual crime? É, ele foi indiciado pelo crime de homicídio, né? Feminicídio em relação à vítima Tainara e a tentativa de homicídio em relação ao Jones. Tchau, tchau, tchau.